Uma nova frente fria chegou ao Mato Grosso neste fim de semana e fez as temperaturas caírem em todas as regiões. Aqui em Sorriso, o frio começou no domingo, que amanheceu já nublado com temperaturas amenas durante todo o dia. Nesta segunda-feira, os sorrisenses saíram de casa para trabalhar preparados. Eu que vim do sul, mas está com um bom tempo que eu estou aqui, está razoável, para mim está bom. Apesar que a gente sente um pouco que faz tempo que eu estou para cá. E faz tempo que você não sentiu o friozinho aqui também, porque aqui não costumam fazer frio. Faz tempo já, bastante. Bom, eu passei a noite trabalhando e durante a noite estava o frio. Estava pior que agora? Friozinho. Mas mudou agora o clima e o mal do sol, né? Prefere frio ou calor? Os dois, né? Tudo faz parte da vida. Enquanto as pessoas tentam se acostumar com a mudança de temperatura, os comerciantes comemoram a chegada do frio. As lojas não perderam tempo e já colocaram à mostra os estoques de blusas e agasalhos. Ainda bem que hoje já está friozinho, de ontem para cá, né? Está friozinho. A gente tem muita coisa bonita aqui, tanto masculino quanto feminino. Jaqueta de couro, jaqueta de suede. Tem isso aqui que, inclusive, é um moletom feminino muito confortável, muito gostoso, bem aconchegante. Segundo a meteorologia, o contraste térmico entre o ar quente predominante em Mato Grosso e o ar frio que se espalha pelo estado fez formar uma camada de nuvens baixas sobre as regiões. A previsão é de que as temperaturas permaneçam amenas, pelo menos até sexta-feira. A mínima registrada nesta segunda-feira em Sorriso foi de 17 graus pela manhã, com máxima de 30 graus entre 1 e 2 horas desta tarde. A gente tem muita coisa bonita aqui.